E serão escolhidas entre os milhares! Sabe, enquanto vestíamos essas crianças pra gravar esse musical com roupas que levamos do Brasil Um garotinho de uns 10 anos de idade colocou a sua roupa no corpo e começou a chorar Ele passava a mão naquela roupa de cetim E eu disse, por que estás emocionado? Ele disse, tia, pareço estar a sonhar Pareço estar a sonhar Eu tenho roupa de verdade, tia Eu não estou usando um pedaço de pano, eu tenho roupa de verdade Aqui você abre o seu guarda-roupa e diz, não tenho uma roupa pra ir na igreja, é pecado Não tenho um sapato pra ir na igreja, é pecado, peça perdão por isso Corações ingratos são os nossos Sentem mais um momentinho Quer mais motivo? Para adorar este Deus com tudo que há em ti O motivo principal é você estar sentado aqui esta noite Slide África Família Esse povo caminha Quatrocentos Quinhentos Trezentos Quilômetros A pé A pé Pra chegar numa igreja Só aqui em Joinville tem duzentas congregações Pra você não ter que andar muito e não gastar muita gasolina, sabe? Tem uma em cada esquina Uma em cada bairro Aí se você não gosta do seu bairro, pode congregar lá na sede ou do bairro vizinho Tem pra escolher E ainda tem crente dando desculpas Missão começa na minha vida Missão começa na minha casa A maioria dessas mulheres São aidéticas Morrem Antes da delícia Mas quando abrem a boca Pra adorar a Jesus Às vezes lá fora Porque dentro das pequenas igrejas O mal cheiro é tão grande Não há água, não há higiene alguma E muitos dos cultos nós temos que dirigir lá fora Pra aguentar O cheiro Mas elas Volte, volte Elas têm Um coração tão cheio de Deus Tão cheio de Deus Tão cheio de Deus Tão cheio de Deus Que quando essas mulheres abrem a boca O céu desce A diferença não está no que você calça No que você veste No carro que você anda A diferença está dentro de você Naquilo que você vive pra Jesus A pele é diferente A cor é diferente A situação financeira é diferente Mas o coração é igual E é com eles que eu vou morar no céu Sabe, meus queridos Sabe, meus queridos Eu quero falar da mãe dessas duas menininhas Falei no congresso do discipulado Ah, dessas crianças visivelmente doentes Essa senhora Essa senhora chegou no acampamento Cinco da manhã Com os pés em carne viva Dançando Madrugada ainda O povo estava lá Dormindo em esteira No chão Esperando o próximo culto Porque não dá pra ir numa tribo e voltar Se a gente fica Dez dias acampado Dez dias eles ficam Esperando o culto Eles não pedem comida Eles não pedem remédio Eles não pedem água Eles só pedem Bíblia E quando essa mulher chegou cantando Maruacanaca Maruacanaca Ia, 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 ia Deus é bom e fiel Eu cheguei, cheguei, cheguei E dançando E eu fui recebê-la Quando viu seus pés Não tinha dedos Era só um pedaço de carne Profundamente magoado Muito ferida Eu disse Minha querida Pare por favor Você está muito ferida Ela disse Estou mais feliz Do que ferida Eu disse Por que o seu pé está desse jeito? Ela disse Porque andei Três dias e três noites Para chegar aqui E com oito Sete crianças Doentes Mais dois Amarrados Magrinha Eu disse Eles poderiam morrer Ela disse O bom Deus Não deixaria O bom Deus Não deixaria Eu disse Porque você fez Essa loucura Você andou a pé Caminhão não deu carona Ela disse Não Caminhão não deu carona Porque Eu tenho muitos filhos Andei a pé E faria tudo de novo Pegou a Bíblia Que estava na minha mão Beijou a Bíblia Apertou No seu corpo magro Como um troféu Em lágrimas Ela disse Faria tudo de novo Porque meus filhos Não vão morrer Sem conhecer o livro de Deus E na minha tribo Tem um Bíblia Que ninguém sabe ler Você pode ler Bíblia E quando eu sentei Comecei a ler Salmos 91 Em lágrimas Ela olhava para as crianças E chorando dizia Agora podem morrer Já conhecem o livro de Deus Quais são as tuas prioridades A música que vamos cantar agora Tem uma letra muito forte E ela traz libertação de vida